A grande expectativa agora é, ele vai confessar ou vai negar ter sumido ou talvez matado a menina? Vamos ver na reportagem de agora. Olá, tudo bem? A família da adolescente Alces tomou uma atitude desesperadora, tendo em vista que já está demorando muito para encontrá-la. A última aparição de Alces foi em um circuito de câmeras, onde, segundo os próprios familiares, ela teria ido se encontrar com Marcos. Marcos segue custodiado, como todos sabem, mas este caso pode ter um desfecho muito rápido e favorável a ele, se o corpo ou o adolescente não aparecerem, mesmo com vida ou sem vida. A família ainda tem a esperança de que possam encontrá-la com vida, mas cada dia que passa, a polícia acha um pouco mais difícil encontrá-la. Vamos entender tudo agora que eu vou explicar para vocês. Antes, eu te convido a se inscrever aqui em nosso canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, e deixe sua sugestão e opinião, que é muito importante aqui para todos nós. Ok? Então, sem demora, vamos para o que interessa. A família da Alces tomou uma atitude, não precipitada, claro, tudo pensado e calculado, até porque estão com um dos melhores advogados aqui do Paraná, e ele também orientou ela. O seguinte, eles oferecem uma recompensa para quem encontrar a Aysas. Por quê? A cidade é pequena, e, no que eu vou falar para vocês, apesar da cidade ser muito pequena, ainda as pessoas temem em marco ser solto, que pode acontecer a qualquer momento, e ter uma retaliação para... As testemunhas. Até porque as testemunhas estão começando a aumentar o medo, já está diminuindo entre as pessoas, inclusive sobre o caso da Tati, que também é uma ex-namorada dele, que desapareceu da mesma maneira. Do mesmo modo que a Aysas, saindo de casa para contar algo muito importante para ele, e nunca mais voltou. E a família disse que também tem total certeza de que foi o Marcos, porque tem provas no celular da Tati, e também testemunhas. Só que essas testemunhas ainda têm um receio, têm um medo. Então, talvez dando um valor para poder levar o paradeiro da Aysas, onde ela possa estar, alguém possa ter visto, porque é uma cidade pequena. O Marcos é uma pessoa conhecida, sem contar que o carro dele é um carro muito diferente dos comuns, então é muito mais fácil saber os paradeiros onde eles estavam. Agora, a polícia também não descarta a hipótese de ter mais pessoas envolvidas nesse caso. Agora, o único problema é, sem corpo, não há crime. Então, as testemunhas não chegam com tanta certeza para a polícia, e isso dificulta. Trazendo assim um prazo de 30 dias, o Marcos pode ser solto. Claro, esse prazo já está diminuindo a cada dia que passa. Ele pode ser solto. Então, a família, de alguma forma, entra em desespero, muito preocupada, e oferece agora uma recompensa para quem levar ao paradeiro da Aysas, para que seja feita uma perícia. E aí, sim, seja constatado um crime, porque até o presente momento, não é crime, porque não tem corpo, não tem evidências claras e suficientes, mesmo que a família, até mesmo a polícia, diga que tem. Prova. Mas o judiciário não entende como prova, pois a lei do Brasil é assim. Então, existe agora uma celeridade neste caso, pois os advogados estão fazendo o papel dele, defendendo o cliente, e procurando uma brecha para encaixar a soltura do Marcos, o quanto antes. Então, isso pode acontecer a qualquer momento, e a família toma essa atitude. O caso do desaparecimento da jovem Aysas, continua a desafiar as autoridades, e a manter a família em um estado de angústia e desesperança. Cada dia que passa sem respostas concretas, alimenta a preocupação de que o pior possa ter acontecido. Neste vídeo, iremos analisar com profundidade as ações tomadas pela família de Aysas, diante deste impasse, bem como as implicações que envolvem a possibilidade de o principal suspeito, Marcos, ser solto em breve. Entenderemos os motivos por trás dessa iniciativa desesperada, e as esperanças que ainda brilham, mesmo em meio a tantas incertezas. A oferta de recompensa, um último recurso? Diante do longo período em que Aysas permanece desaparecida, e da crescente dificuldade em localizar a jovem, A família decidiu tomar uma medida drástica, oferecer uma recompensa a quem puder fornecer. Informações sobre o paradeiro da adolescente. Essa decisão, segundo informações, foi tomada após consulta a um dos melhores advogados da região, que também orientou a família nessa direção. A motivação por trás dessa iniciativa é clara. Desesperados pela demora em encontrar Aysas, Os familiares acreditam que esse incentivo financeiro, possa incentivar alguém da comunidade a se manifestar, e revelar informações cruciais. Afinal, tratando-se de uma cidade pequena, é provável que alguém tenha visto ou saiba algo sobre os movimentos de Marcos, o principal suspeito, no dia do desaparecimento de Aysas. A oferta de uma recompensa pode ser o impulso necessário para que essas pessoas superem o medo, e colaborem com as investigações. O receio das testemunhas. Um dos principais fatores que motivaram a família de Aysas a oferecer essa recompensa, é o receio que as testemunhas aparentemente demonstram em se manifestar. Segundo relatos, algumas pessoas da comunidade que poderiam ter informações elevantes sobre o caso hesitam em emprestar seus depoimentos. Esse medo, provavelmente, está relacionado à preocupação com possíveis retaliações por parte de Marcos, caso ele seja solto. Afinal, o suspeito é uma figura conhecida na região, o que aumenta a apreensão das testemunhas em se expor. Além disso, a família acredita que o mesmo cenário de medo e receio se aplica ao caso da ex-namorada de Marcos, Tati, que também desapareceu de maneira semelhante à de Aysas. Embora a família de Tati tenha provas de que Marcos esteja envolvido, as testemunhas ainda não se sentiram seguras o suficiente para colaborar com as investigações. Portanto, a oferta de recompensa surge como uma tentativa de quebrar esse ciclo de silêncio, encorajando aqueles que possuem informações relevantes a se manifestarem, sem temer consequências. A ameaça da soltura de Marcos, uma das principais preocupações da família de Aysas, e que também motivou essa iniciativa desesperada, é a possibilidade de Marcos ser solto em breve. Segundo as informações, o prazo de 30 dias para a manutenção da prisão temporária do suspeito, está se esgotando. Sem a localização do corpo de Aysas ou provas irrefutáveis de seu envolvimento no crime, há o risco de que Marcos seja liberado pela justiça. Essa perspectiva aterroriza a família, que teme que, uma vez solto, o suspeito possa ameaçar, ou tentar intimidar as testemunhas que possam vir a depor contra ele. Afinal, a cidade de Tibagi é relativamente pequena, o que facilita o contato de Marcos com a comunidade. Além disso, o fato de ele ser uma figura conhecida na região, aumenta ainda mais essa preocupação da família, em relação à segurança das possíveis testemunhas. Portanto, a oferta de recompensa surge como uma tentativa de acelerar o processo de obtenção de informações, antes que seja tarde demais, e Marcos seja colocado em liberdade, representando uma ameaça, iminente, a busca por evidências definitivas. Outro ponto crucial nessa iniciativa da família de Aysas, é a necessidade de encontrar provas definitivas do envolvimento de Marcos, no desaparecimento da jovem. Até o momento, embora haja fortes indícios que apontam para a culpa do suspeito, não existem evidências concretas que possam ser apresentadas ao judiciário. Sem o corpo de Aysas, a justiça não reconhece a ocorrência de um crime, o que dificulta a manutenção da prisão de Marcos. Essa lacuna legal é um grande obstáculo para a família, que busca desesperadamente por qualquer informação ou pista que possa conduzir à localização da adolescente, ou, pelo menos, ao local onde ela possa ter sido enterrada. A oferta de recompensa surge, portanto, como uma última tentativa de obter essas evidências cruciais. Ao incentivar a população a colaborar, a família espera conseguir informações que possam ser utilizadas pela polícia, e pelo Ministério Público, para comprovar o envolvimento de Marcos no desaparecimento de Aysas, a esperança de encontrar Aysas com vida. Apesar do cenário sombrio e da crescente desesperança, a família de Aysas ainda mantém a esperança de que a jovem possa ser encontrada com vida. Essa crença é o que os motiva a continuar lutando, e a não desistir de encontrá-la. Embora o tempo esteja se esgotando, e as possibilidades de um desfecho positivo, pareçam cada vez mais emotas, a família se agarra a essa esperança, como uma fonte de força e determinação. Afinal, se Aysas estiver viva em algum lugar, descobrir seu paradeiro é a única chance de reunir lá com seus entes queridos. A oferta de recompensa surge, nesse contexto, como uma forma de amplificar as chances de que alguém da comunidade possa ter informações sobre o paradeiro da jovem. Mesmo diante das dificuldades, a família acredita que essa iniciativa possa ser o impulso necessário para que a verdade venha à tona. Um último recurso em meio à angústia. O caso do desaparecimento de Aysas continua a ser uma verdadeira prova de resistência e determinação para sua família. Diante da demora em encontrar a adolescente da iminente ameaça da soltura de Marcos, eles decidiram tomar uma medida drástica, oferecer uma recompensa a quem puder fornecer informações sobre o paradeiro de Aysas. Essa iniciativa surge como um último recurso em meio à angústia e à desesperança que assola os familiares. Eles acreditam que essa oferta de recompensa possa incentivar as testemunhas a superarem o medo e colaborarem com as investigações, fornecendo pistas cruciais que possam levar à localização de Aysas. Ou, pelo menos, a obtenção de evidências definitivas contra Marcos. Afinal, a família sabe que, sem provas concretas, o judiciário pode ser forçado a soltar o principal suspeito, o que representaria uma ameaça ainda maior para a segurança de possíveis testemunhas e, consequentemente, para a elucidação do caso. Acompanhem conosco essa jornada de luta e esperança. Que a oferta de recompensa possa se revelar o impulso necessário para que a verdade venha à tona e que Aysas possa, finalmente, ser encontrada, seja com vida ou não. A família merece respostas e a justiça deve prevalecer, independentemente do desfecho. O caso do desaparecimento de Aysas continua a ser um dos maiores desafios enfrentados pelas autoridades e pela família da jovem. Com o passar do tempo, a angústia e a desesperança apenas se intensificam, à medida que os esforços para encontrar a adolescente parecem esbarrar em obstáculos cada vez mais complexos. Nesta análise, iremos examinar em profundidade as ações tomadas pela família de Aysas, A oferta de recompensa como uma última esperança, os receios das possíveis testemunhas e a ameaça iminente da soltura do principal suspeito, Marcos. Nosso objetivo é compreender as motivações por trás dessas iniciativas e avaliar o impacto que elas podem ter no desenrolar deste caso tão delicado. A oferta de recompensa. Um apelo desesperado. A decisão da família de Aysas de oferecer uma recompensa a quem puder fornecer informações sobre o paradeiro da jovem é, sem dúvida, uma medida extrema e desesperadora. Diante da demora em obter respostas concretas sobre o desaparecimento, eles buscam recorrer a esse artifício, na tentativa de incentivar a população a colaborar com as investigações. Essa iniciativa surge após uma consulta com um dos melhores advogados da região, que orientou a família nessa direção. Evidentemente, eles enxergam nessa oferta de recompensa a última esperança de obter informações cruciais que possam conduzir à localização de Aysas ou, no mínimo, a evidências definitivas contra o principal suspeito, Marcos. A família acredita que, em uma cidade pequena como Tibagi, é provável que alguém tenha visto ou saiba algo sobre os movimentos de Marcos no dia do desaparecimento. Portanto, o incentivo financeiro pode ser o estímulo necessário para que essas pessoas superem o medo e se manifestem. O receio das testemunhas, um obstáculo persistente. Um dos principais fatores que motivaram a família de Aysas a tomar essa iniciativa é o receio demonstrado pelas possíveis testemunhas em prestar seus depoimentos. Segundo relatos, algumas pessoas da comunidade que poderiam ter informações relevantes hesitam em colaborar com as investigações. Esse medo, provavelmente, está relacionado à preocupação com possíveis retaliações por parte de Marcos, caso ele seja solto. Afinal, o suspeito é uma figura conhecida na região, o que aumenta a apreensão das testemunhas em se expor. Além disso, a família acredita que o mesmo cenário de medo e receio se aplica ao caso da ex-namorada de Marcos, Tati, que também desapareceu de maneira semelhante à de Aysas. Embora a família de Tati tenha provas de que Marcos esteja envolvido, as testemunhas ainda não se sentiram seguras o suficiente para colaborar com as investigações. Portanto, a oferta de recompensa surge como uma tentativa de quebrar esse ciclo de silêncio, encorajando aqueles que possuem informações relevantes a se manifestarem, sem temer consequências. A ameaça da soltura de Marcos, um risco iminente. Uma das principais preocupações da família de Aysas é a possibilidade de Marcos ser solto em breve. Segundo as informações, o prazo de 30 dias para a manutenção da prisão temporária do suspeito está se esgotando. Sem a localização do corpo de Aysas ou provas irrefutáveis de seu envolvimento no crime, há o risco de que Marcos seja liberado pela justiça. Essa perspectiva aterroriza a família, que teme que, uma vez solto, o suspeito possa ameaçar ou tentar intimidar as testemunhas que possam vir a depor contra ele. Afinal, a cidade de Tibagi é relativamente pequena, o que facilita o contato de Marcos com a comunidade. Além disso, o fato de ele ser uma figura conhecida na região, aumenta ainda mais essa preocupação da família, em relação à segurança das possíveis testemunhas. Portanto, a oferta de recompensa surge como uma tentativa de acelerar o processo de obtenção de informações, antes que seja tarde demais, e Marcos seja colocado em liberdade, representando uma ameaça iminente. A busca por evidências definitivas, um desafio crucial. Outro ponto fundamental nessa iniciativa da família de Aysas é a necessidade de encontrar provas definitivas do envolvimento de Marcos no desaparecimento da jovem. Até o momento, embora haja fortes indícios que apontam para a culpa do suspeito, não existem evidências concretas que possam ser apresentadas ao judiciário. Sem o corpo de Aysas, a justiça não reconhece a ocorrência de um crime, o que dificulta a manutenção da prisão de Marcos. Essa lacuna legal é um grande obstáculo para a família, que busca desesperadamente por qualquer informação ou pista que possa conduzir à localização da adolescente, ou, pelo menos, ao local onde ela possa ter sido enterrada. A oferta de recompensa surge, portanto, como uma última tentativa de obter essas evidências cruciais. Ao incentivar a população a colaborar, a família espera conseguir informações que possam ser utilizadas pela polícia e pelo Ministério Público para comprovar o envolvimento de Marcos no desaparecimento de Aysas. Uma luta contra o tempo e a desesperança. O caso do desaparecimento de Aysas continua a ser uma batalha árdua para sua família. Diante da demora em encontrar a adolescente da iminente ameaça da soltura de Marcos, eles decidiram tomar uma medida drástica, oferecer uma recompensa a quem puder fornecer informações sóbrio, paradeiro de Aysas. Essa iniciativa surge como um último recurso em meio à angústia e à desesperança que assola os familiares. Eles acreditam que essa oferta de recompensa possa incentivar as testemunhas a superarem o medo e colaborarem com as investigações, fornecendo pistas cruciais que possam levar à localização de Aysas. Ou, pelo menos, à obtenção de evidências definitivas contra Marcos. Afinal, a família sabe que, sem provas concretas, o judiciário pode ser forçado a soltar o principal suspeito, o que representaria uma ameaça ainda maior para a segurança de possíveis testemunhas e, consequentemente, para a elucidação do caso. Essa luta contra o tempo e a desesperança é um testemunho da determinação da família de Aysas em encontrar respostas e obter justiça. Que essa oferta de recompensa possa se revelar o impulso necessário para que a verdade venha à tona e que Aysas possa, finalmente, ser encontrada, seja com vida ou não. A família merece respostas e a justiça deve prevalecer, independentemente do desfecho. Continuemos acompanhando este caso com atenção e esperança. Juntos, podemos honrar a memória de Aysas e garantir que essa tragédia não fique impune. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.